Olá, gente, tudo bem? Hoje eu tô gravando esse vídeo pra agradecer a vocês que nos ajudou nessa causa aí que meus irmãos estavam enfrentando. Graças a Deus, hoje ele já está em casa. Eu quero agradecer a vocês que nos ajudou, você que orou, você que compartilhou o vídeo, você que parou e deu atenção, né? Eu creio que eu não sou a primeira pessoa no mundo a passar por uma situação dessa, mas a gente fica um pouco abalado com tudo que é novo, que acontece, que chega até a família da gente, mas hoje eu tô passando aqui pra agradecer a você que nos ajudou. Não venho aqui citar nomes, mas agradecer a você que deu atenção, você que orou pela gente. Hoje mesmo a gente tá em casa, demorei um pouco pra gravar esse vídeo por conta da demanda que nós tá aqui, né? Porque é muito difícil uma pessoa que é nova estar hoje numa cama, tomando banho por outras pessoas, né? Fazendo suas necessidades, que era de costume fazer só. Mas eu não esqueci, hoje estou aqui gravando esse vídeo pra agradecer a vocês, viu? Eu peço a Deus que Ele venha sempre colocar pessoas em nossas vidas como Ele colocou na minha, né? Pra nos ajudar nesse momento. Hoje eu tô aqui pra agradecer a vocês e que Deus possa recompensar vocês de uma forma grandiosa. Que por mais que eu venha agradecer, né? Não vou conseguir retribuir essa gratidão de todas as pessoas que vieram com mensagem, com palavras. Eu só tenho a agradecer que Deus possa continuar abençoado na vida de vocês. E um grande abraço e obrigada.